A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. O que é isso? Eita! Amai, é que é bom! Sim, é um espéalo! Amai, é que é bom! É um espéalo! Sim, é o que eu vouloir! É o que eu vouloir! Sim, é o que eu vouloir! É o meu avião! Sim, é o meu avião! A gente tem que ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.